A vida às vezes surpreende A gente de uma maneira Amor é só de mãe Frase e clichê que eu sempre dizia A noite vinha Juntava a matilha E saia a casa Olhos vermelhos, tu massa Puxa, prende, passa Grau tilito no corpo Pense no cara louco Bagunçando as cortinas E mandando pra casa Só que do nada essa filhada Vixe, aparece Vestido curto, eu surto Querendo pegar Parei pra ver e vi pra crer Coração, nós queres Família, com vocês Gabi! O jeito que ela faz Tira a paz, vou demais Quase perco o gás Mas eu sigo os sagaz Desço a lenha sem pena E ela perde mais O jeito que ela faz Tira a paz, vou demais Quase perco o gás Mas eu sigo os sagaz Desço a lenha sem pena E ela perde mais Porcos, luz, veia luz Fumaça no ambiente As nossas imperfeições Se entendem perfeitamente Vejo ela no espelho Recebendo tão contente Puxo o cabelo Tocaco, pode esclarecer o assistente O jeito que ela faz Tira a paz, vou demais Quase perco o gás Mas eu sigo os sagaz Desço a lenha sem pena E ela perde mais O jeito que ela faz Tira a paz, vou demais Quase perco o gás Mas eu sigo os sagaz Desço a lenha sem pena E ela perde mais O jeito que ela faz Tira a paz, vou demais Quase perco o gás Mas eu sigo os sagaz Desço a lenha sem pena E ela perde mais O jeito que ela faz Tira a paz, vou demais Quase perco o gás Mas eu sigo os sagaz Desço a lenha sem pena E ela perde mais Dessa jeito Muito obrigado, meu irmão Pela participação Seguindo Cacheta Obrigado, obrigado, obrigado Valeu, valeu Santos Tamo junto Tchau 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 Tchau